Música O Tribunal de Contas dos Municípios tem um novo site que foi desenvolvido pela Superintendência de Informática do órgão. Durante três meses, profissionais do TCM trabalharam em uma nova plataforma para tornar mais ágil, seguro e interativo o portal de dados e notícias. O novo sistema foi apresentado aos conselheiros, procuradores e servidores do Tribunal. Pensado e desenvolvido principalmente para dispositivos móveis, o novo portal reforça a transparência do órgão e aproxima o cidadão, as prefeituras e câmaras municipais do Tribunal de Contas dos Municípios. Com o novo site, ficou mais fácil o envio de informações, acompanhamento de processos, emissão de certidões e tirar dúvidas sobre normas e leis. Está à disposição também o programa TCM Notícias, que é veiculado toda semana na TV Assembleia e a rádio TCM, com informações de interesses dos jurisdicionados e da sociedade. O portal está muito mais transparente, a informação está apresentada de uma forma muito mais clara, muito mais organizada e vai conferir ao trabalho da instituição e também aos interessados em consultar as informações aqui, seja do círculo social, seja do círculo jurisdicionado, muito mais facilidade, muito melhores condições de acesso. A gente tem uma ferramenta no site, que é o Vlibras, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, que a gente integrou. Você pode selecionar um texto do nosso site e fazer uma tradução dele para Libras. Ele vai fazer uma leitura do texto e vai disponibilizar a tradução desse pedaço de texto que foi selecionado para Libras. Então, o Vlibras está fazendo a tradução em Libras e todo o conteúdo do portal permite esse tipo de consulta. Inclusive, a parte normativa, as notícias, as informações sobre cursos da Escola de Contas, comunicados aos jurisdicionados. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho